Ele já está no governo, já foi visto, participou do governo, conhece todos os números do Estado e ele é a continuação desse trabalho que o Aécio vem se envolvendo em prol de Minas Gerais para que Minas possa continuar avançando no Brasil e se tornar o maior Estado brasileiro. Em cada canto de Minas que você vai, você vê uma obra, telefonia móvel, asfalto, escolas, enfim, uma série de obras. Eu acho que o eleitor, para mim, de ser prefeito, eu deixo o seguinte conselho para o eleitor, o Anastasia é o mais preparado para continuar a desenvolver Minas Gerais.